Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. E o programa desta sexta-feira está recheado de atrações. Falamos sobre a estreia do espetáculo Toyn 2, dança para a segunda infância da Mulver, companhia de dança. A gente confere a nova exposição do artista visual Marcelo Ferscher. E ainda conversamos sobre os eventos que envolvem a vinda a Porto Alegre dos legítimos representantes do tradicional samba de chula do Recôncavo Baiano. Mas a gente começa com música, com o Luizinho Santos Quarteto e a participação de FeelFest. Eles se apresentam hoje e amanhã no Café Fonfon, então a gente já vai de música por aqui. E aí 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 Muito bem daqui a pouco a gente conversa sobre as apresentações do Luizinho Santos Quarteto com a participação do FeelFest e ainda escuta mais música. Agora a gente vai do jazz para a música do Reconcavo Baiano. A partir de hoje, até segunda-feira, a Casa de Cultura Mário Quintana recebe o evento Samba Chula em Transmissão. Uma programação apresentando essa vertente do samba tradicional do Reconcavo Baiano, uma forma de poesia musicada, de conhecimento de poucos mestres sambadores. Conosco para dar os detalhes do evento, estão o Guto e o mascote do Africanamente, ponto de resistência cultural aqui da cidade, bastante relevante. Bom, começamos explicando quem são esses mestres, a importância desse samba de chula, esse samba do Reconcavo Baiano. Por favor, mascote. Então, boa tarde. O samba de roda, em 2004, ele é tombado pelo IPHAN como patrimônio imaterial afro-brasileiro. E logo depois, em 2005, é reconhecido pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. E esses mestres preservam o samba chula, que é um samba que durante muitos anos se concentrou no Reconcavo, no interior da Bahia, e hoje está ganhando o mundo, ganhando o próprio Brasil. As pessoas estão reconhecendo e conhecendo. Os mestres preservam uma ancestralidade, uma tradição que foi passada através da oralidade por muitos anos. Um samba onde são tocados e preservados com a viola machete, com cantos onde integra o povo, a população local, trazendo a oralidade, os toques dos pandeiros, da viola machete, a musicalidade e as mulheres sambando. Bom, e parte desse material aí, que é super fundamental para a construção da identidade brasileira, foi registrada e também eles estão excursionando a partir do lançamento desse material aqui, que teve patrocínio da Natura e tal. Então, é um livro, dois discos, dois CDs e um DVD, mostrando um pouco do que eles vão mostrar para nós aqui. É isso, galera? Exatamente, porque o samba chula, a gente considera, por exemplo, nós no sul conhecemos mais, às vezes o samba que veio via Rio de Janeiro. Então, o samba chula e o samba de roda são considerados ancestrais do samba, do pagode, tudo que a gente conhece hoje. Então, é uma questão de também ter as violas, então tem as chulas, tem toda uma estrutura. As chulas que são quase parecidas com as nossas trovas, aquele sistema que os trovadores têm, um canta um verso e o outro responde. E no momento que, às vezes, o tocador está fazendo o seu ritmo na viola, não pode dançar. Em outros momentos, só quando canta é que dança. Então, tem toda uma relação diferenciada e era uma manifestação que, durante muito tempo, estava sendo esquecida. Então, através do tombamento 2004, o IFAM começa um projeto de revitalização, de preservação desse patrimônio e também aí combina com o dossiê do samba de roda, a capoíra também vem nesse mesmo caminho também em 2008 e a cartilha do samba chula é uma dessas ações. Inclusive, a própria viola machete estava sendo esquecida porque o último mestre já estava numa idade muito avançada e não tinha discípulo. Então, a partir de ações como essa, novos discípulos surgiram e aprenderam a dar continuidade porque é uma viola específica. Bom, dentro da programação do evento, tem vários eventos, pequenos eventos, grandes eventos. Tem dias de um show que a gente vai ter vivência disso tudo que está aqui, além das oficinas. Então, passa um pouquinho da programação, conta para nós, que começa hoje com uma grande roda de capoeira. Isso, exatamente. Bom, então o evento começa hoje, às 18 horas. Nós estaríamos fazendo uma roda de capoeira para receber as pessoas que irão lá na Escritura Mário Quintana assistir o filme, o documentário sobre a cartilha do samba chula. Lembrando que também tem uma intersecção também dos próprios, o pessoal que faz o samba com a capoeira, também um deles também é da capoeira. Sim, um dos mestres que está vindo é o filho de um grande mestre de capoeira, o mestre Gato Preto. Hoje o filho dele, o Gato Góes, está aí presente. E é interessante quando tu traz essa intersecção da capoeira com o samba, é que quem leva o samba de roda para o mundo todo é a capoeira. A capoeira é a primeira manifestação assim que ganha, que acaba se mundializando, que ganha um espaço internacional e quando os capoeiras vão, ele leva uma cultura brasileira, uma cultura afro-brasileira, então leva um samba, puxada de rídeo, um maculilê. Hoje o samba já está caminhando já com os passos próprios, assim, e hoje nós é que estamos indo na carona do samba nessa atividade. E como foi falado, é do dia 13, começa hoje até segunda-feira. Mas não é só na Casa de Coutura Mário Quintana. É a Casa de Coutura Mário Quintana hoje à noite e domingo durante o dia. Mas amanhã à tarde, no Ponto de Coutura Africanamente, vai ter a vivência, uma roda de conversa e a vivência prática mesmo de tocar, cantar e sambar. Domingo, já estou na Casa de Coutura Mário Quintana. E na segunda, nós estaremos na UERGS à noite e na URGS de manhã, lá no espaço de Universidade de Música da URGS, onde vai estar um dos integrantes ministrando aula de viola machete. Bom, para o pessoal se interar na programação como um todo, tem um site que apareceu, que é o www.acaracomk.com.br barra samba chula. Lá estão todos os dias e as atividades dessa programação super enriquecedora e de troca e de saber e de cultura. Queria agradecer a presença de vocês aí, Igor. Certo? É, nós agradecemos, porque uma das ações, a gente enquanto capoeirista e enquanto ponte de cultura, é preservar as manifestações de matriz africana no Brasil. Então, o samba chula é mais uma delas, que também a gente traz a importância dela como civilização, assim, como forma de filosofia de vida, porque a gente confunde, ah, o samba, então só vou sambar como se fosse algo dissociado de uma reflexão mais crítica, né? Então, quem puder assistir hoje à noite o filme, quem puder participar das vivências, amanhã à noite também eles estarão lá no Domodê participando do projeto Lá Vai Maria, que é feito pelo grupo Os Três Marias, onde vai Totião Carvalho também, um grande mestre que é do Maranhão e também conhece toda a cultura. E depois, domingo à noite, a gente encerra esse projeto na parte mais de apresentações no Teatro Bundo Kifre, da Casa do Clube Marquintana, com um show só dos sambadores e das sambadoras lá do Recôncavo que vão trazer o samba chula para nós. Beleza, Guto, valeu, mascote. Então, como o Guto falou aí, né, samba do Recôncavo baiano, o pessoal também participa do Lá Vai Maria no sábado, a partir das 10 da noite, no Odomodê Afro-Sul. O evento também tem a participação, como o Guto falou também, o Guto furando minhas pautas aqui, enfim, né, das Três Marias que organizam o evento, né, elas que convidam, e também dessa outra figura super conhecida aí, que é o Tion Carvalho, que traz a cultura do Maranhão para nós. A gente faz um breve intervalo e na volta tem mais informações culturais e música aqui no Estação Cultura. Estamos de volta com a Estação Cultura dessa sexta-feira, agora para falar em dança. Em dança para a segunda infância, ou seja, crianças na faixa entre 3 e 7 anos, é que estreia amanhã aqui em Porto Alegre, no Instituto Lingue, o espetáculo Toyn 2. Quem nos fala sobre o espetáculo é o bailarino Newton Gaffrey Jr. Tudo bem, galera? Tudo bem, Domício. Bom, uma nova empreitada, né? Foram crescer o projeto, cresceu, as crianças cresceram, mudou o projeto, como é que é agora? Exato. O Toyn 1, que foi o projeto precursor, né, desse nicho, a nossa diretora, Jussara Miranda, em pesquisa do mestrado dela na Espanha, teve contato com artistas que estavam desenvolvendo um trabalho similar e, quando voltou ao Brasil, viu que realmente tinha esse espaço, né, essa brecha, na verdade, que ninguém fazia dança para crianças. E daí, hoje, a gente tem vários outros trabalhos voltados para a infância, para a primeira infância. Mas eu acho importante dizer, assim, que o Toyn foi o precursor disso e daí já tem 5 anos, né, as crianças já viram, a maioria volta para ver novamente. e a companhia teve, então, essa intenção de fazer um espetáculo voltado para a segunda infância, né, porque são... o elemento principal que é o bebê, entender como é que esse bebê vai ser sensibilizado para o que a gente está apresentando no palco, entender que isso vai mudando, né, ali na primeira infância é uma série de recursos que a gente se utiliza para captar a atenção da criança. Pois é, agora, nesse segundo momento, a criança já tem elementos que ela traz do universo que está no entorno dela. Então, esses elementos acabam entrando já para o espetáculo de vocês. Exato, exato, exato. É muito a partir da compreensão de mundo da criança, né. Então, na primeira infância, tem um conjunto ali que não adianta a gente querer fugir disso, porque daí, realmente, a criança não vai... não consegue se sensibilizar. Então, por isso, o Toy 1, que a gente chama só Toy, ele tem muito... muito estímulo visual, muito estímulo auditivo, a gente brinca muito com sons, né, essa coisa da sonoridade, ela capta muito a atenção dos bebês. E agora, para a segunda infância, a gente já pode ir um pouquinho mais, assim, porque daí na segunda infância, dos três aos sete anos, as crianças já estão bem mais abertas. Então, tem personagens característicos desse universo... Já, dos universos, robôs, que hoje em dia as crianças estão aí, né, totalmente... não dá para a gente não falar de tecnologia, né, nos dias de hoje, para uma criança. Não falar é... é estar fadado ao fracasso, assim. Então, tem essa questão da tecnologia, continua com as questões de visualidade, né, da cor, do gesto, que gesto é esse que desperta a atenção nas crianças, a questão dos heróis, né, as crianças aí de três a sete anos já estão naquela vibe de gostar de heróis. Pois é, e desses heróis, elas mesmo se transpõem nas pequenas aventuras diárias. Então, a questão do... de usar, tipo, o Ítalo Calvino, do Cidades Invisíveis, que tem a história do Marco Polo, o navegador, que vai descobrindo coisas. Então, essa história de também trazer para cada criança o seu navegadorzinho, o seu Marco Polinho, essa história. O seu Marco Polinho, exatamente. Cada um dos personagens que a gente tem desenvolvidos aí no processo, que a gente deu o nome de Juju, do Bigode Azul, R20 e Romieta, cada um deles tem os seus amigos imaginários, que é outra característica das crianças, né, na segunda infância, os amigos imaginários. E a gente partiu dessa pesquisa justamente de descobrir, da descoberta dos mundos, né, desse universo da criança, assim, de que tudo é novo para ele e o quanto de dança tem nisso. E há uma interatividade também como a primeira edição do Toyin com as crianças? Há interatividade e tem uma questão videográfica nessa segunda, no Toyin 2 agora, que quem responde por isso foi o nosso iluminador e quem articulou essas imagens, que é o Ricardo Vivian. Certo, queria agradecer. a tua presença, Nilton. Muito obrigado também. E lembrar, então, está feito convite para as crianças e para as pessoas que acompanham, as crianças adultas, não vamos dizer pais, porque não sei a necessidade de ter os pais levando as crianças, qualquer um que tiver uma criança pode pegar pela mão e levar, então. Toyin para a segunda infância, o Toyin 2, amanhã, às 3 e às 5 horas da tarde, no Instituto Lingue, ali na rua João Caetano 440. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado também. Bom, a gente vai direto de música agora com o Luizinho Santos e quarteto acompanhado do Feel Fest. Por favor, mais uma música. do Feel Fest. 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 como vocês já devem ter percebido a nossa atração musical de hoje. Então, vamos conversar um pouco sobre, mais uma vez, chegando a Porto Alegre, mais uma vez, com o Luizinho Santos e o Quarteto. Certo, Feel? Tudo bem? Sim, 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 tudo bem. Tudo bem. Obrigado por essa oportunidade, para a gente tocar aqui, apresentar nosso trabalho. E é uma grande honra para mim sempre, aqui em Porto Alegre. Bom, mistura de vários estilos, né? Da música brasileira, referências no jazz que tu tem, que é brasileiro, a uma pegada mais rock, fusion, jazz, o fusion com funk, com esses elementos que entram no repertório para essas três apresentações. Sim, na verdade, é uma fusion mesmo, com a base sendo o brazuca, né? Os estilos brasileiros, mas sem... Sim, mas com muita influência dos estilos que tu falou agora. E dessa vez, tu montaste um Quarteto um pouco diferente, Luizinho? Como é que vai ser para esse dia? Pois é, a gente já tinha feito uma apresentação ano passado, né? E na verdade, assim, é um pouco diferente, mas só que todo mundo já se conhece bastante, né? Então, o Rony, nosso baterista, ele gravou com o Phil lá nos Estados Unidos, né? E o Everson, a gente já se conhece há uns mais de 30 anos, talvez, né? Há muito tempo, então... E todo mundo está acostumado a tocar junto, então... Vamos dizer, o denominador comum, na verdade, é a música, né? Que une todo mundo e a gente está tendo essa felicidade de contar com a presença do Phil, né? Que é um músico maravilhoso e também filho de um grande músico aqui de Porto Alegre, Manfredo Fest, que se radicou nos Estados Unidos nos anos 60, né? Então, está sendo muito bom. Bom, esse repertório é composto de músicas tuas, Luizinho, músicas tuas, Phil, como é que vai ser? Aquela primeira música que nós tocamos é uma composição do meu pai, Manfredo, chamada Frajola e eu gravei com o Rony lá nos Estados Unidos e também eu gravei com o meu pai em 92, na gravação original para a gravadora Concord Jazz lá nos Estados Unidos. E a segunda música era uma composição chamada Lagoa Negra aqui do Everson, nosso baixista, e agora vamos tocar uma composição original da Bette Krieger. E as músicas do show, dessas três apresentações vão girar em torno desses repertórios, dos compositores? Isso, sim. Composições originais, né? Do Manfredo, do Phil, da Bette, do Everson. Lembrando que todo mundo tem bastante material autoral, né? Então é importante para esse momento colocar as suas próprias músicas, né? Tem umas standards também misturado no meio. Tem standards. Ah, tipo o quê? Ah, não sei. Vamos ver na hora. Espontâneo. Então o público tem que ir lá e tem que ver o que... Tem que ir lá. É, tem que ir lá para conferir, né? Nem nós sabemos. Bom, o importante é saber que dessas peras aqui qualquer coisa pode sair, né? Isso que é o que vale lembrar. Então vale lembrar, então, mais uma vez aí, tipo, o Luizinho Santos recebendo, o Luizinho Santos Quarteto recebendo o Phil Fest dos dias 13, ou seja, 13 e 14, hoje e amanhã, e também na próxima sexta-feira, a partir das 21 e 30, no Café Fonfon, Lina Vieira de Castro, número 22. Queria agradecer a presença de vocês aí. Agradeço a oportunidade aqui e que bom que a gente conta com esse espaço, né, para mostrar o nosso trabalho. Obrigado. Bom, que ótimo que se a gente continuar tendo esse espaço para continuar mostrando esse e outros tantos trabalhos. Então a gente espera voltar aqui na segunda-feira ao vivo com mais um Estação Cultura e a gente se despede com um pouco mais de jazz ao vivo aqui na Estação Cultura. Com vocês. Obrigado. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco... E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.